O Flamengo é o único clube no mundo que eu gosto. Eu joguei em vários times. Joguei no River, joguei no Penharol, Barcelona do Equador, Neves do Equador, joguei no Peru. Mas, para mim, o primeiro é o Flamengo. Primeiro e o único. É o único clube que eu gosto. Não é à toa que Moacir gosta tanto do Flamengo. Em visita à Gávea, ele foi muito bem tratado. Entrou em campo com a equipe sub-20, deu pontapé inicial e foi homenageado pelo departamento histórico do clube. O Flamengo, para mim, é a primeira família que eu conheci desde quando eu cheguei aqui. Moacir jogava como meio campo e chegou ao Flamengo com apenas 15 anos vindo de São Paulo. Fez um teste na Gávea e foi aprovado. Aí eu treinei aí uns 20 minutos e ele falou, você vem amanhã. Eu falei, eu não posso porque eu vou para São Paulo. Ele falou, não, não. Você não vai para São Paulo. Ele dormia na concentração lá em cima do Flamengo. Aí ficou, foi a minha chegada aqui no Flamengo. Moacir chegou ao time profissional em 1956. Dois anos depois, veio a convocação para a Copa do Mundo na Suécia. Acabou campeão com o Brasil ao lado de três companheiros de Flamengo. Joel, Zagallo e Dida. O Dida, durante todo o tempo que eu joguei com ele, eu vi ele fazer um gol no Mar Fora da Área. Depois, todos os gols dele eram dentro da área, né? É assim, meio parecido com como faz o Romário ultimamente, né? Todos os gols do Romário sempre foi aí chegando, tocando. O Dida era assim para mim. Os gols do Dida eram espetaculares. O Dida inventava também para fazer gols, né? Porque era complicado o gol. O que ele podia fazer fácil, ele fazia mais difícil. Fazia mais extraordinário a maneira como ele fazia o gol para ficar sempre na história. Outro grande jogador que Moacir viu jogar foi o Dr. Rubens, maior craque e ídolo do tricampeonato carioca conquistado de 53 a 55. Algum dia eu vou ter que ser melhor que o Dr. Rubens, né? E essa força de fúdio eu sempre pensei para mim, né? Algum dia eu tenho que ser melhor do que ele. Porque se não, se eu estou aqui, é para trás, né? Eu saí de tão longe, passei tantos problemas na minha vida. E essa oportunidade que você me apresenta agora, não deve desperdiciar, né? Então eu falei, eu comigo mesmo, sem comentário, eu vou ser melhor do que ele. Graças a Deus, ele se machucou, não sei o que foi que aconteceu, eu entrei e não saí mais. Moacir conseguiu substituir Rubens no coração da torcida. Graças, principalmente, ao amor que sempre demonstrou a camisa do Flamengo. Hoje, ele mora longe do Rio, mudou-se para o Equador. Mas, de volta ao clube que considera sua primeira família, Moacir parecia ter a mesma alegria que teve aquele menino de 15 anos ao pisar na gávea pela primeira vez. Se eu chorasse, talvez desabafasse, eu só tenho no peito e não posso esquecer. Só porque não sei chorar, eu vivo triste e a sofrer. Falou!